Fala gurizada medonha, sejam todos bem-vindos a Remostra Mecânica Automotiva, o seu canal de mecânica e dicas técnicas aqui no YouTube. Você que tem aquele fusquinha bacana, aquela relíquia, aquela raridade da família, mas tem um probleminha, o vidro da porta cai. E aí, o que que pode ser? Hoje eu vou ensinar você a resolver esse problema em casa de maneira fácil e definitiva. Vamos acompanhar aqui na saga o nosso Fusqueta? Olha que coisa mais linda! Vou virar a câmera aqui e a gente vai dar uma olhada como é esse Fusca aqui e como resolver esse problema chato que eu tenho certeza que você que já tem Fusca já passou por isso e isso dá muita raiva. Eu sei, eu já passei por isso. Vamos lá? Olha só, olha só que Fusca lindo, hein? Não, o mais bonito, quem já conhece aqui a Remostra a gente sabe que esse motor passou por nossas mãos. Olha aí, remotos aí, padrão de qualidade. Então tá, esse motor a gente fez aqui faz algum tempo atrás, ele é um motor horrível, até era feio, todo escuro, nós reestilizamos todo ele e tá aí. Ficou muito bonito, ficou muito bacana, sem vazamentos de óleo nenhum e essa parte aqui ficou, ó, show de bola. Mas hoje, o problema não é o Fusca, não é o motor do Fusca, o problema sim é o vidro que cai. Vamos abrir aqui. É, olha aqui. Vamos ver se vai aparecer aí. Máquina de vidro, né? Braço dela e vidro. Nós vamos limpar esse vidro aqui e vamos mostrar pra vocês agora quem é o causador do problema. Aqui, ó, gente. Olha o listado. Já botaram cola, já fizeram tudo. A lata apodreceu ali porque entra muita água, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar uma calha nova, né? Só aqui, detalhe. Tá vendo, ó? É ferro. Ferro no vidro, não vai segurar, né? Então, a gente compra esse aqui, ó, borracha cru. Borracha cru. Isso aqui vai dobradinho aqui dentro do vidro. Bacaninha. A gente dobra ela aqui, né? Estica ela aqui, dá pra esticar ali, bota lá dentro assim, depois encaixa no vidro lá e fica show de bola. Lubrifica aqui a canaleta e deu. Tá pronto pra ser usado. Vamos lá, vamos. Eu vou limpar o vidro aqui, vou prender a câmera e vou mostrar pra vocês como é que coloca isso aí. Vamos lá? Olha só, pessoal. Aqui, a borracha cru já tá aqui, ó. A gente aquece ela um pouco, ela gruda no vidro, né? Bacana. A mola já tá aqui, ó. A canaleta tá aqui, ó. Com um pouco de graxa já dentro da canaleta. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, vai travar aqui a canaleta aqui, ó. Tá vendo? Puxa o máximo que der ela aqui pro lado, da maneira segura, né? O finalzinho aqui, ó. Puxa o máximo que der aqui. E aí o que a gente faz agora? A gente vai descer o vidro agora, até o vidro encaixar aqui nessa canaleta. Vamos dar mais uma aquecida nessa borracha. Ele entra aqui, te aquece bastante, ele vulcaniza aqui e tá feito. Por que que essa canaleta fica o mais próximo daqui possível? Pra quê? Porque esse varão aqui, ele vai fazer assim. Quando ele chegar aqui no meio, ele tá quase do outro lado. Quando ele chegar aqui em cima de novo, que o vidro subiu todo, ele voltou pra essa posição aqui. Entendeu? Então, na primeira colocada aqui embaixo, ó. Fim de curso, o curso mais baixo possível, ele fica mais próximo aqui à sua direita, né? Então tá. Eu vou encaixar aqui agora tudo e já mostro ele funcionando aí. Um abraço. Olha como é que fica, ó. Já entrou. Ali fica tudo bacana. E agora ele já funciona o vidro, ó. Claro que ele ainda tem que... Subiu, desceu. Ainda tem umas canaletas ali, essas canaletinhas aqui, ó. Deveriam ser trocadas, essas coisas aqui tudo bacana. Mas já tá funcionando. Entenderam? Então o que aconteceu? A borracha já estava aqui colada. A canaletinha aqui já estava no lugar, com a graxa aqui bacana, bonitinha. Então você vem aqui com o soprador térmico, ó. Aquece, aquece, aquece. A borracha vai dar uma amolecida. Você posiciona o vidro aqui, onde você pode fazer uma força com ele aqui em cima. E empurra ele até as duas peças se encaixar legal. Tá? Aqui vai esfriar agora, bacana. E tá tudo certo. Esse vidro já não cai mais. Fechou, turma? Deixa eu virar a câmera pra mim aqui. Essa é mais uma dica aqui da Eremotos Mecânica do Motiva. O seu canal de mecânica aqui no YouTube, né? Gostou dos vídeos? Curte. Compartilha nas suas redes sociais. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E aqui na descrição do vídeo tá nossos telefones de contato, nosso endereço, tudo bacana. Você trazer seu carro aqui na Eremotos, fazer aquela revisão bacana. Consertar também uma porta do Fusca, se você não quiser fazer em casa. Mas se quiser fazer em casa, tá aí a dica. Você pode fazer. As peças são baratinhas, conseguem muito fácil em qualquer lugar aí. E o seu Fusca volta a funcionar perfeito de novo. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí